Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno Que segurar no que eu fiz, me revirei no passado Não sei cantar, nem ensinar agora Não sei calar, deixa eu te ouvir agora Desaprendi a encarar a solitude da alma Não abandono o pavor, a insustentável fraqueza Não sei ficar, ficar sozinho agora Eu tenho você, mas o meu medo estraga O medo estraga O medo e mais nada O medo se vai Quando Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente Ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente Ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente Ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente Ser valente, ouça a voz do alto a mim dizer Ser valente, ser valente, ser valente Ser valente, ser valente